se as pessoas colocavam muita rivalidade entre você e a Marimun as pessoas, ou não sempre acharam a mistura perfeita porque eu acho que não tinha como colocar rivalidade num negócio que era tão impresso que tinha muita química e eu e a Marimun, a gente se orgulha muito disso eu encontrei ela, inclusive daquelas pessoas do meme pessoas que eu combinei de encontrar depois da segunda dose, ela tava lá no ranking da fila encontrei ela semana passada e a gente se orgulha muito que a gente nunca brigou a gente fez um programa ao vivo, diário que era uma treta numa emissora que tava falindo e a gente nunca brigou a gente já brigou juntas a gente já brigou um ao lado da outra por alguma coisa mas a gente nunca teve uma discussão vocês tem o mesmo signo também a gente aqui tem o mesmo signo que signo vocês são? leão são leôncias é onças então a gente eu me identifiquei quando escutei você falando mais ou menos sobre isso porque a gente também nunca brigou se bem que a gente tem nove meses de projeto mas espero que a gente nunca brigue vai ser difícil e a gente tem o mesmo signo igual a vocês a gente pensa muito parecido no trabalho é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes a gente tem jeitos diferentes pra um milhão de coisas mas o jeito de trabalhar é muito igual então ajuda muito porque a gente pensa do mesmo jeito quer as mesmas coisas não tem tempo ruim pra trabalho não tem, sabe? sim ah, preciso fazer isso aqui bora, vamos fazer tem como fazer isso aqui bora, vamos fazer ah, preciso de tal coisa bora, vamos fazer acontecer vocês eram muito do bora, vamos fazer, né? muito na verdade trabalhar na MTV falindo eram bora, vamos fazer sem fim porque gente, eu cortei o cabelo do Chai Suede antes dele fazer um ao vivo lá com a navalha cega porque não tinha assim, a gente se maquiava tinha uma época que os maquiadores estavam indo trabalhar por amor as pessoas sendo demitidas em massa salários assim tipo, a gente ganhando não mandei falar ganhando um pão de queijo e um abraço ali pra e sempre com uma relação muito horizontal com os nossos chefes nossos diretores eu lembro que a última renovação de contrato que eu fiz o Zico, o Góes, né? que foi o último nosso último diretor ali de programação ele deixou muito claro ali o que que ia acontecer então era uma coisa meio híbrida tanto é que quando eu assinei com o Multishow eu ainda tava na MTV eu fiz o Mochilão mas já tava apresentando o Rock in Rio no Multishow o Mochilão na MTV sim então foi muito claro e era um pouco sobre isso sobre confiar no piloto também só que a certeza que a gente tinha era que o avião estava caindo sim e aí não tinha como não tinha o que fazer tinha que tentar aproveitar os últimos momentos então aquela aquela festa aquela última festa de encerramento da MTV que a gente né depredou o prédio da Afonso Bovera inteiro levando a gente tinha um lustre na MTV Sem Vergonha que tinha um monte de caralho pendurado assim aí cada um a gente fala que cada um pegou, cortou um caralho enfiou no cu e foi embora assim porque peguei poltrona a gente pegando coisas do cenário cada um querendo levar alguma coisa daquilo a minha plaquinha do figurino que tá DJ Titi tipo sabe as coisas cada vez que eu vou mudar de uma casa eu olho assim você foi literalmente a última praticamente a Mari já não tava mais a Mari já tinha ela já tinha ido né mas quem veio aqui e falou que era muito engraçado trabalhar com vocês foi a Fernandinha Soares ai eu amo ela era a nossa diretora a diretora de vocês ela tinha uma relação perfeita ela falava que rachava muito mas vocês se davam muito bem assim muito e você tava comentando que você e a Mari montiam a química perfeita porque literalmente tinham episódios tinham programas que você caia muito na risada e a Mari ela segurava as pontas e ao contrário também as vezes a Mari não conseguia dar o texto naquele momento você pegava e enfiava mais a faca assim era telepatia o que a gente fazia assim eu e a Mari a gente tem que fazer algum multishow tá demorando pra nos botar na roda de novo porque esse tipo de coisa a gente não perde assim eu e a Mari a química continua a gente é amigas até hoje ela vem aqui ela vai vir aqui vai contar o lado dela da história vai ser muito parecido com o meu a gente se ama muito a gente tem muito muito amor mesmo uma palavra